Estamos profundamente gratas, genuinamente, por todas estas pessoas que aceitaram este desafio de vir participar, porque este caminho, quando se faz acompanhado, há aquela frase de um clichê, mas que é verdade, a felicidade só é... não me lembro. Não, quando é para sozinhos, sozinhos... Não, a felicidade é quando é plena, é só felicidade quando é plena. É o caminho que faz-se a dois, não é? O caminho que faz-se a dois, não sei o que é, vou dizer o meu. Se queres ir rápido, vai sozinho, e se queres ir longe, vai acompanhado. E é um bocadinho o que aconteceu aqui, através desta reunião destas pessoas. E é exatamente o que aconteceu aqui, através desta reunião com estas pessoas, certo Catarina? Certo. Estamos muito alinhadas, certo? Estamos, estamos. E depois, tenho esta parceira incrível, que torna este caminho todo muito mais divertido, porque, lá está, tudo aquilo que eu faço, eu tenho que gostar muito, e tenho que ser divertido, e tenho que ser acompanhado, não é acompanhado, tenho que estar acompanhada de pessoas de quem eu gosto, e portanto estou super feliz de ter a Sandra neste projeto comigo. Agora é a parte dos agradecimentos. Eu também agradeço imenso à Catarina, de ter convidado, para fazer parte deste projeto, como é. Pá, corta, aí está, pão, corta aí. Não, já está, pico, público. Pico! Pico! Pico!